tá rapaziada bom dia Ismael Ismael com a caranga dele ali ai sexta feira vamos carregar hoje tá isso ai já vai carregar também vamos carregar do cara vai chegar ontem e já vai carregar esse cara ficou louco com ele temo ai bem descansadinho calçado de dormir só dormimos nesse dois dia boa louco a bicudinha do Mikeias ali essa bicudinha louco a chinerai Ismael ai todo verdureiro vai carregar lá do canavá vamos descer junto pode ver ela carregar também ó o cara mais tramposo de Santa Maria rei da bicicleta aí é psicopata aí ó onde é que ele vai eu vi pedi o cara tem que procurar at G Viajou legal agora Olha a cor dessa Essa bicudinha Top Top 16, 21 Tocando tudo, não vai conseguir me alabalar Ih, caralho Bem louco Esse TPA memory só quer Então tá rapaziada Primeiro carregou um carro Botando as caixinhas lá Acho que vou sair tarde pra caralho Tua, dois, mocos Cai, apagou, acabou de passar lá em cima Cai Vamos se largar junto Tá carregando um FH aqui também Toma aí Fazer uma escada Os piaçãs encaram nada. Tô bem empolgado. Tão discutindo pra ver quantos de alta vai dar. Isso é um foda. Vai dar 6, 7, 8 acho. Vamos ver o que vai dar. Aí também tá quase carregado lá no posto. Pra não se botar ali. Pra não se botar ali. É pra calar aqui. Fala. Desculpa! Vem cá! Vem cá a família! Vem cá! Não, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Hum, não tá rapaziada? Quase carregada aqui no quarto Um pouco amarrado ali Vou botar o resto das caixinhas E amarrar Vou botar uma bolota Espiar sem entrar nada Quem vai se botar depois vai ser nós Aqui vem, vem no carnaval Não está errado é top Mas fica ruim agora Meu Deus Está o lance demais Sai da carguinha de jeito Agora é só amarrar e dar As carguinhas são bichos doidos Nós vamos terminar a carreta Vai pegar dos Doritos O alemão mais encarnado de carga Como é que é teu nome alemão? Evandro Evandro Matheus Evandro e Matheus Dupla sertaneja Evandro e Matheus dá certo né? Uma dupla sertaneja Evandro e Matheus Ué não dá Um caralhão Um caralhão Vou botar a bandeirona lá atrás E tudo certo E tudo certo no massa Piaça um bicho doido Então tá rapaziada Carga foi finalizada Agora bora acelerar Tá esperando lá no posto já Pra nós arrochar juntos Pra nós arrochar juntos Vai galera É isso aí Temos juntos aí De correr aí na viagem Faço mais vídeo Eu caio pra postar aí Vai galera, é isso Tchau Tchau